É notícia, INSS passa a liberar salário maternidade automaticamente após registro de bebê em cartório. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, implementa a partir de hoje a concessão do auxílio maternidade automático. A iniciativa, que faz parte de um pacote de modernização na liberação de benefícios da Previdência Social, funcionará de forma integrada com os cartórios de registro civil. De acordo com o presidente do Instituto, Francisco Paulo Soares Lopes, a medida chega para modernizar os processos e visa também a desafogar as agências do órgão, que sofrem com o excesso de requerimentos e poucos servidores. De acordo com Lopes, os cartórios serão um braço do INSS na concessão do benefício previdenciário. O salário maternidade é um benefício concedido às mães durante o período de afastamento, após o nascimento ou a adoção de uma criança. Apesar de ser conhecido por contemplar quem trabalha com carteira assinada, as seguradas desempregadas também têm esse direito, assim como autônomas que contribuem para a Previdência Social, incluindo as microempreendedoras individuais. As informações são do Jornal Extra.